Castelo St. Andrews terá capela inspirada em Catedral da Escócia. Construída com a proposta de trazer aos hóspedes e visitantes uma viagem no tempo, mostrando um pouco a história da Catedral St. Huls de St. Andrews, o Castelo St. Andrews terá uma capela inspirada na Catedral da cidade. Com conclusão prevista para junho deste ano, a capela está sendo construída através da técnica de construção por cantaria.